O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, anuncia a realização de um novo concurso público, com o objetivo de preencher 389 vagas e formar cadastro reserva para cargos de analista judiciário e de técnico judiciário. A classificação dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva, prova discursiva, teste de aptidão física e avaliação de títulos. De acordo com o documento oficial, a previsão é que a prova objetiva aconteça no dia 22 de setembro de 2024.